Em Cascavel, mais oito leitos de UTI Covid foram abertos hoje no Hospital Universitário. As vagas vão aliviar a superlotação do hospital e também atender pacientes de toda a região. A partir de hoje, o Hospital Universitário de Cascavel já disponibiliza os novos leitos de UTI. A capacidade máxima na unidade de terapia intensiva Covid é de 38 pacientes. Essa abertura de novas vagas só foi possível graças à realocação de leitos da enfermaria, que estava apresentando baixa demanda, agora para oito novos de UTI Covid. O governo do estado repassou os recursos, em torno de 720 mil reais em equipamentos. Além disso, novos servidores precisaram ser contratados. Eles participaram do processo seletivo simplificado em julho deste ano e agora foram chamados para começar o trabalho. São 25 novos técnicos em enfermagem e 5 enfermeiras. Com essa troca, a enfermaria agora tem capacidade para receber 15 pacientes Covid. A gente colocou dentro da nossa enfermaria F2, no mesmo espaço ali, mais oito leitos de terapia intensiva para ficar à disposição da população. Tendo em vista que a procura maior era de UTI, o estado também considerou que, como nós colocaríamos dentro da nossa enfermaria uma unidade de terapia intensiva, ele também abriu novos leitos de enfermarias no entorno da cidade de Cascavel. O Hospital Universitário de Cascavel é referência para o atendimento em todo o oeste e sudoeste do estado, o que representa uma população de 2 milhões de habitantes. Nós atendemos a macro região oeste, mas isso também não impede que, por exemplo, se o estado, na regulação master, observar que falta leitos na regional de Maringá, um arama, alguma coisa, se quiser direcionar para cá, vai poder direcionar. Essa é uma gestão estadual.